São bombas De De La Tonda Visticou Da Finuma É mentira É verdade Fala sério Jura Que nóis da quarenta De De La Tonda É mentira É verdade É De De La Tonda De De La Tonda Da Marcela Da Mingonda Da Joaninha Da Vovô Da Telma Da Aulaula Da Flora Da Abel Da Isa Da Solange Da Tete Da Estete Nunca mais me chucha Nunca mais me chucha Nunca mais me chucha Nunca mais me chucha Otavando mais Todo irrelançado Com a birra na mão O inimigo estalho Depois de umas banca Vazei O sono peguei Sonhei Gostava calor de Donali Vovô Gostava calor de Donali Vovô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri